Vem chegando a alva A noite já foi embora, pois sinais estão mostrando Vigia a sentinela, que o Senhor está chegando O chão durou a noite, mas já está o amanhecer E Jesus está às portas, Ele fala com você Nossas lágrimas com Cristo, foram aceitas no Seu trono Valeu minhas madrugadas, valeu Tuas noites de sono As aves que são nocurnas, tão batendo em retirada Cismando o som das trombetas, do romper da alvorada O inimigo está fugindo, das trevas vem o clarão Perceba o raio de luz É Cristo na imensidão Já passou a tempestade, da angústia, da vinda aurora Jesus nos tirou do mundo, para levar-nos embora Tem um brilho no infinito, com sinais no firmamento É Cristo chamando os salvos, pro grande arrebatamento É Cristo chamando os salvos, pro grande arrebatamento Amém? Amém.